Agora é com ele, senhor de starter. A atenção, partida para o quarto páreo do programa. O larga foi bom, lá por fora Madri, mais por dentro Jujubell, vão tentando a primeira posição. Já vão deixando ali a pequena variante, 1.400 metros finais. E Jujubell, do Aras Rio Iguaçu, dominou a carreira. Tirou um corpo e meio de vantagem para Canout Lose, correndo em segundo, brigando muito com Diamante e Hunter. Nela segunda posição. Depois, em quarto, lá por fora Madri, em quinto, vai Caliço de Job, Arumba Point, vai na sexta e última posição. Já vão passando pelos 1.100 metros finais. Por enquanto, o páreo é de Jujubell, vai puxando o pelotão com um corpo e meio de vantagem. Diamante e Hunter tem pequena vantagem para cima de Canout Lose na briga pela segunda posição. Já vão deixando a reta oposta com Madri em quarto. Vão para o giro da grande curva. Jujubell mantém-se com dois e três de vantagem. Diamante e Hunter correm no segundo posto, em terceiro, Madri. Sobrou para quarto a Canout Lose. Assim, os competidores ao quarto páreo já passam para a segunda metade da grande curva com Jujubell. Mantendo-se na primeira posição, Diamante e Hunter vêm sem um calço em segundo. Contornam a curva de chegada e enfrentam a reta final. É o quarto páreo de hoje, Tarumã. Entrou mandando na prova Jujubell. Tem folga de dois e três. Diamante e Hunter correm em segundo. Madri vem aqui mais pelo centro da pista tentando descontar terreno. Vão para os 300 metros sinais. O joque de Jujubell olhando para trás, buscando os adversários. Mantém-se na primeira posição, Diamante e Hunter em segundo. Canout Lose em terceiro. E Arumba apointe aqui por fora, vem se juntar na briga. Vão para os últimos 150 metros. Jujubell rabejando. Mantém-se na primeira posição. Muita briga pela segunda posição. Arumba apointe, vem forte por fora. Jujubell vai resistindo. Enquanto que avança muito, Caliço de Jovem também. Meta os sinais. Jujubell em primeiro. Muita briga pelo segundo. Cruza uma faixa final. Aparentemente, Caliço de Jovem em segunda, hein? Mas, talvez tenhamos... O mecânico, Canout Lose também estava ali brigando pela segunda posição. E a Jujubell resistiu a tudo e a todos e venceu de ponta a ponta esse quarto paro do programa, hein? Eu acho que já chegou o número 5, hein, já. Chegou em bola, vamos ver lá. Dois em primeiro. É, o Caliço de Jovem. Número 4. Quatro. Conforme não havíamos dito na segunda posição. Dois em primeiro, quatro em segundo. Aparentemente, hein? Aparentemente...